Começamos Outubro Rosa e estaremos aqui dando algumas dicas de como prevenir e como rastrear a doença. Não existe uma causa única para o câncer de mama. São vários fatores que podem desenvolver a doença ao longo da vida. Esses fatores podem ser genéticos, hereditários, ambientais e comportamentais. O câncer de mama é multicausal, são várias causas. Em 10% dos casos ele é hereditário, ou seja, a paciente nasce com a mutação que herdou da mãe, da avó ou do pai. Em 90% dos casos o câncer de mama não é hereditário. A mulher adquire a doença ao longo da sua vida. Os principais fatores de risco para o câncer de mama são a idade, o sexo feminino, antecedentes familiares de câncer de mama, então principalmente aquelas pacientes que têm antecedente de mutação do BRCA1 e BRCA2, pacientes com antecedente prévio de biópsias com atipias e alguns fatores reprodutivos e hormonais também aumentam o risco. Além, é claro, daquela paciente sedentária, obesa na pós-menopausa, com uso crônico ou prolongado de reposição hormonal, ou que faz uso recente de anticoncepção, também tem o risco aumentado da doença. Existem algumas doenças benignas da mama que aumentam também o risco de futuramente a paciente desenvolver essa doença. Existe câncer de mama no homem também, então câncer de mama não é uma doença exclusiva da mulher. É claro que a incidência e a proporção é bem diferente entre os dois sexos. Para vocês entenderem, existe 100 casos de câncer na mulher para um caso de câncer em homem. O que é importante a gente saber é que aquele homem que tem um nódulo, que aquilo é malpável, que está aumentando, também precisa procurar ajuda e procurar o seu mastologista. O câncer de mama é uma doença idade dependente, ou seja, quanto maior a idade, maior o risco. A semelhança de outros cânceres também. Obviamente ocorre na mulher jovem, mas é muito raro. E quando ocorre na mulher jovem, a gente pensa em causas hereditárias, ou seja, a paciente herdou um gen que aumenta o risco de câncer de mama, ou do lado materno ou paterno. Por isso que a gente faz o programa de rastreamento pela mamografia a partir dos 40 anos, ou principalmente após os 50 anos, porque é a idade que aumenta o risco da mulher desenvolver essa doença. Tumor é um termo mais genérico. Tumor pode englobar nódulos ou cistos mamários. Ou seja, qualquer aumento de volume na mama, formando uma estrutura arredondada, a gente chama isso de tumor. O tumor pode ser inflamatório, uma coleção de pulso pode formar um tumor, ou pode ser uma doença oncológica, neoplásica, como por exemplo o câncer de mama. O cisto, por outro lado, é uma lesão preenchida de líquido, que 99% das vezes é uma lesão benigna. Então realmente nódulo e cisto, conceitualmente, são coisas bem diferentes, que têm uma característica muito particular no segmento dos seus exames. No foco da prevenção, o que podemos fazer é diminuir os fatores de riscos que são modificáveis, que são eles, o sedentarismo, então a gente precisa ter uma prática de atividade física regularmente, ter uma boa alimentação, mantendo o peso ideal, evitar o excesso de álcool, fumo e usar hormônio por tempo limitado. O principal exame para fazer a detecção precoce do câncer de mama é a mamografia. É o único exame cientificamente comprovado que diminui a mortalidade dessa doença. Em algumas situações, a mamografia é auxiliada por outros exames de imagem, como por exemplo o ultrassom. E quando a mama tem muita glândula e pouca gordura, o diagnóstico pode ficar dificultado só pela mamografia. Então nessa situação a gente complementa com o ultrassom. E tem um terceiro exame que a gente usa em situações bem especiais, que é a ressonância magnética de mama. Principalmente quando é uma mulher de altíssimo risco para desenvolver a doença, só a mamografia não é suficiente e associa-se à ressonância magnética. O autoexame não é recomendado para rastreamento ou detecção precoce do câncer de mama. Ele diagnostica os tumores normalmente num estágio localmente avançado e ainda pode causar ansiedade e aumento de detecção de lesão benigna, gerando biópsia e angústia na própria paciente. O que recomendamos é anualmente realizar a mamografia. Esse exame sim vai conseguir diagnosticar o tumor em estágios iniciais. O tratamento do câncer de mama é multimodal. O que significa isso? A gente utiliza várias modalidades de tratamento. A principal e a primeira desenvolvida foi a cirurgia. Mas a gente usa também a quimioterapia, a endocrinoterapia, a radioterapia e a terapia-alvo. Então, de forma bem simplificada, tumores iniciais e pouco agressivos, a gente inicia com a cirurgia. Tumores muito agressivos ou muito volumosos, a gente indica com a quimioterapia. Muito obrigado por acompanharmos até aqui e continue assistindo o nosso canal no YouTube.